Música Eu cheguei agora na cidade, vou pro bancho achar que ela tá no ativo Vou pegar todos aqueles animais do bancho, eles vão ver comigo Eu sou a mula sem cabeça e eu vou pegar todo mundo Música Música Está pronto magocelha, vamos se preparar para a nossa próxima missão Música Sim chefe, vamos Oi seu polícia, eu sou a Matilda O boi está atrás de mim Ele está atrás de mim Oi seu polícia Pega o boi que está atrás de vida Minha irmã muda Mamãe boi Papai boi Irmão boi Vovô boi Vovó boi Papai boi Bebê boi Mamãe boi Papai boi Irmão boi Vovó boi Vovó boi Vovó boi Mamãe boi Papai boi Um e dois e três O boi da cara preta O boi da cara preta O boi da cara preta Quem tem medo de careta O boi da cara preta O boi da cara preta, quem tem medo de careta? O boi do corpo roxo, o boi do corpo roxo, o boi do corpo roxo, quem não quer comer o almoço? O boi da cara branca, o boi da cara preta, quem não quer comer a janta? Oi gente, eu sou a Peppa, aquele é a Pepsi e aquele é o boi do corpo roxo, deixa o like aqui no canal da Duda. O boi da cara preta, quem tem medo de careta? O boi da cara branca, quem não vai comer a janta? O boi do corpo roxo, o boi do corpo roxo, o boi do corpo roxo, quem não vai comer o almoço? O boi da cara preta, o boi da cara preta, o boi da cara preta, tem medo de careta? O boi da cara branca, o boi da cara branca, o boi da cara branca, quem não vai comer a janta? O boi da cara branca, 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 quem não vai comer a janta? O boi da cara branca, 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 quem não vai comer a janta? Que eu vou pegar todo mundo Boi, 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 agora escureceu, a criança comeu tudo, correu pro quarto e se escomou